E vamos falar agora sobre a previsão do tempo. Olha, de acordo com a meteorologia, vai chover forte e com trovoadas nas próximas 24 horas, hein? O repórter Cláudio Rocha vai conversar agora com o meteorologista Overlan Amaral e vai trazer todos os detalhes pra você. Boa noite. Olá, Gilvan. Boa noite pra você. Boa noite a todos. De acordo com a meteorologia, essa instabilidade deve se estender até a próxima sexta-feira. Quem traz os detalhes é o meteorologista Overlan Amaral. Overlan, boa noite. Qual a explicação para essa instabilidade? Boa noite, Cláudio. Boa noite, Ivan. Boa noite a todos os telespectadores da TV Atalaia. Isso é decorrente, nessa época do ano, de verão, devido à presença de um vorte ciclônico de altos níveis. Em outras palavras, é um redemoinho na atmosfera, que atua em alta atmosfera, e onde nas bordas dele, ele traz muita instabilidade convectiva com trovoadas. Essa chuva deve predominar em quais áreas? Ah, essa chuva deve, inicialmente, nas próximas 24 horas, a partir da noite de hoje, da madrugada e do amanhecer e de amanhã, ela deve se concentrar fundamentalmente na grande região centro-agrestre do estado, com eixo em deslocamento para o município de Glória e Gararu, ali no entorno de Glória. Essa instabilidade pode, inclusive, trazer relâmpagos, rajadas de vento e até granizo? Pode, sim. E isso é uma das características interessantes de você observar. São chuvas convectivas muito intensas, e a formação delas, que forma aquelas nuvens profundos, como os limos, elas são carrilhadas de rajadas de vento muito fortes, em torno de uns 60 km por hora, mas é bom salientar que são rajadas, e fundamentalmente, esse sistema também traz muita descarga elétrica, bem como o granizo, mas é interessante que se fique atento para os efeitos das descargas elétricas, que isso é muito impactante e prejudicial ao ser humano. Ok, muito obrigado pelas informações, Gilvan. Obrigado, Cláudio.